Ligar de pau no sul E outra vez tentar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, dessas viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time que me encontrava em nova longa prime Na hora vindo com as tops derramando Whisky, vodka e chão Perdeu seu time, time que me encontrava em nova longa prime Sorteiro sem ninguém pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo de amor desligar É Cristiano, na bola da prime Cara de pau a sua E ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Andar pra ter vitada E ainda quero ficar comigo E outra vez tentar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, dessas viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time que me encontrava em nova longa prime Na hora vindo com as tops derramando Whisky, vodka e chão Perdeu seu time, time que me encontrava em nova longa prime Sorteiro sem ninguém pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu time, time que me encontrava em nova longa prime Na hora vindo com as tops derramando Whisky, vodka e chão Perdeu seu time, time que me encontrava em nova longa prime Sorteiro sem ninguém pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, já não vou desligar